Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos lá pra mais um modelinho lindo aqui, ó, usando granulado. Eu sou assim, quando eu começo a incutir com uma coisa, eu só quero fazer usando aquele produto. Então, essa semana eu tô usando bastante coisa com granulado. E aí, eu fiz esse modelinho aqui e já aproveito e trago essa ideia aqui pra vocês, tá certo? Bom, vamos fazer aqui um lacinho cruzado, né, que vai ser nosso lacinho de base. Pra esse modelinho. Mas pode ser também um catavento, aquele catavento de um lado só. Vou até trazer depois pra vocês esse modelo com catavento, tá? Vou usar aqui o gabarito de 10 cm. E aqui, olha, a gente vem fazendo o lacinho cruzado. Essa primeira ponta a gente coloca assim, olha, passando aqui do meio. Vamos usar um prendedor ou um bico de pato. Aqui, ó, atrás a gente vai passar reto. Na frente aqui a gente vai cruzar, olha, dessa forma. Atrás nós vamos passar reto novamente. E aqui na frente, a gente vai cruzar, tá? A gente corta aqui, ó, passando um pouquinho do meio. Vem com o isqueiro, selo. E eu vou colocar aqui por dentro, olha, pra esconder essa ponta. Vai ficar aqui assim, a gente vem ajustando. Tá, ó. A gente vem aqui ajustando, empurrando aqui pra dentro. Puxo aqui essa outra ponta, ó, pra deixar retinha. Tem gente que dá esse acabamento aqui em cima. Eu gosto de fazer aqui embaixo pra deixar escondido, tá certo? Vou pegar aqui, deixa eu tirar só pra... Isso. Tirei, ajeito aqui desse lado. Venho e prendo. A gente ajeita aqui desse outro lado. E prendo aqui também. Vou vir aqui com a minha linha e agulha. Olha como é que fica aqui atrás. E venho alinhavando, ó. E aí, a quantidade de pontos, vocês podem ver aí, é, quantos acharem melhor, tá? Não tem, assim, uma regra, não. Ó, venho alinhavando. Pronto, fiz o último ponto. Tiro aqui meus prendedores. Tiro aqui do nosso molde. E vou franzir aqui em cima, ó. Vou dobrar essa pontinha aqui, porque o primeiro ponto não pegou. Faço aqui umas três voltinhas. E dou um pontinho aqui embaixo. Corto a minha linha. Corto a minha linha. E aqui, a gente dá uma esticada aqui no laço, ó. Pra ajeitar ele. Tá? Porque ele fica um pouco desengonçado. Deu essa esticadinha, ó. Ele já fica certinho. Certo? Vou pegar aqui minha lunita. Tá? Essa minha lunita, eu cortei ela nessas medidas aqui, ó. Dezenove por oito. Tá? Essa é a medida da lunita. Vou dobrar ela ao meio. Essa é uma lunita um pouco mais grossa, tá? E venho passando aqui minha cola quente. Lembrando que eu gosto de colar com fita dupla face. Mas, devido a minha correria aqui dos últimos dias, eu estou usando cola quente, tá? Porque acaba sendo mais rápido. Então, colo aqui de um lado, venho e colo do outro lado, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer aqui as dobrinhas, tá certo? Então, ó. Uma. Duas. E. E. Três. Gente, eu não sou muito prática ainda nessas dobrinhas. Eu tô me adaptando agora, tá? Eu sempre fui de costurar ou de dobrar mesmo, tipo um leque. Né? Eu nunca fui de fazer essas dobrinhas assim. Franzir, né? Dessa forma. Então, eu ainda estou me acostumando. Venho aqui com a minha linha, faço várias voltinhas aqui. E agora, eu vou amarrar, tá? Gosto de apertar bem. Essa lunita, ela é mais grossa do que as outras. Aí, aqui eu faço vários, vários nozinhos, tá? Aperto aqui bem. Ó. E aí, a gente vai posicionar ela aqui em cima do nosso laço. Como eu falei, se vocês não quiserem fazer o laço cruzado, pode ser aquele catavento com uma ponta. Tá? Fica muito bonito também. Eu até tinha uma aqui. E eu acho que eu vendi. Preciso me mostrar pra vocês. Aqui, você pode pegar e dar mais algumas voltinhas, tá? E amarrar a lunita junto com o laço. Ou pode dar um pinguinho de cola aqui no meio. E colar, ó. Bem no meio. Certo? Vou pegar aqui meu bico de pato, que já tá encapado. Passo cola aqui nele, olha. E cola aqui embaixo. Aperto bem, tá? Pra grudar. Vou dar mais um pinho de cola aqui dentro, ó. Pra reforçar. Pra esse laço ficar bem mais seguro. Aqui, ó. Seguro bem. E agora, eu vou fazer o acabamento com a minha fita número 2. Pega aqui minha fita número 2. Sela aqui. E vou fazer esse acabamento, ó. Ó. Dou um pinho de cola aqui. E vou vir fazendo aqui duas voltinhas, tá certo? Fiz a primeira. E vou pra segunda agora. Ó. Duas voltinhas. Eu gosto de fazer bem apertadas. Tá? Fiz a segunda. Corto aqui. Selo. E colo aqui esse acabamento. Depois a gente desamassa aqui a nossa fita, tá? Agora, eu vou colar aqui, ó. Esse último acabamento. Aqui. Tá certo? Ajeita aqui o laço. Porque ele fica um pouco desengonçado. Quando a gente faz o acabamento. E agora, a gente vai colar o granulado. Então, eu vou vir aqui, olha. Pegar minha cola universal. Passo aqui nessas bordas, olha. Pode passar uma quantidade generosa, tá? Eu já gosto de passar aqui nas duas. Tem que ser uma cola, gente, que ela não seja tão líquida. Tá certo? Venho aqui, ó. Cuidado pra não se sujar. Posiciono aqui em cima do meu granulado. E venho jogando aqui o granulado aqui em cima, olha. Depois a gente vira, que muitos não vão colar. Jogo mais uma vez. Dê umas apertadinhas aqui. E viro pra cair os que não estão colando. Se você perceber que tem algum lugar que tá faltando mais, você pode vir colando assim, ó. Tá? Esses lacinhos, gente, já é algo legal pra gente fazer no Volta às Aulas, tá? Faz o laço aqui nas cores da escola e coloca os granulados aqui em cima. Venho colando aqui do outro lado. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui na borda. Percebeu que tá faltando granulado? É só acrescentar mais cola. E jogar aqui em cima, ó. Usa algum recipiente embaixo pra aparar os granulados que vai caindo, pra não fazer tanta bagunça. Depois a gente vem moldando aqui com o dedo. Dá pra pegar a curva certinho aqui do nosso laço, ó. Tá certo? Olha só como é que fica lindo. Aí tem aqueles... Só me veio na cabeça agora o laço escolar. Aí tem aqueles apliques que é um lápis. Dá pra gente colar aqui no meio. E assim fica nosso lacinho, olha. Olha que graça. Dá pra colar aqui um aplique aqui em cima, quem quiser. Tá certo? Depois a gente vem aqui, ó. Pegando esses granulados que caem. E olha só que graça que fica, gente. Fica muito lindo. Tá? E é isso, meus amores. Deixa eu finalizar o vídeo aqui, porque o celular tá pitando porque tá sem espaço. Tá bom? Um beijão pra vocês aí. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.